E saiu a atualização do Brawl Stars, isso mesmo, já temos um novo modo de ver o Brawl Stars Se liga só, aqui no canal Bruna Clash E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera é o seguinte Já temos a atualização no jogo do Brawl Stars, vocês estão vendo aqui do lado já Já estamos com um novo ambiente, tem um fundo diferente com aquele M da Max Cara, muito legal, totalmente de acordo aí E agora a gente vai ver o que tem aqui de novidades pra gente, é claro Jogar também o novo modo de jogo que já aparece aqui, Cidade Caótica Então vamos jogar o novo modo, vai mostrar o que tem de diferente e também ver tudo dessa atualização Bom, primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que a temporada ainda não acabou, né? A temporada tem 3 dias e 16 horas pra terminar ainda, então ainda dá pra vocês pegarem muito baú Eu tô com 31 baús aqui, 31 caixas extras, eu falo baú, não sei da onde 31 caixas grandes extras aqui que eu vou abrir só quando eu conseguir No novo, na nova temporada o Watson, o famoso Surge Isso mesmo, então temos ainda as missões acontecendo Todas as missões ainda estão por aqui, a gente vai até jogar esse daqui já Ah, não tá disponível, tá, beleza Bom, vamos ver tudo isso daqui que a gente precisa fazer, mas antes eu quero mostrar pra vocês Na loja temos aí já a primeira das novidades, né? A Max Despojada Isso mesmo, primeiro temos aqui a caixa grande Mas antes de tudo, quero falar pra vocês, se vocês não são ainda apoiadores do canal Bruno Clash Essa é a hora de você ganhar gift cards pra comprar seu Brawl Pass Vai lá, clica aqui em inserir código, põe o código BRUNOCLASH Inseriu, certinho lá em cima aparece se você já tá apoiando o canal Bruno Clash E agora é o seguinte, toda compra que você fizer aqui na loja Print, te grave e mande pra mim lá no seu Stories Marca eu lá no Stories que você postou na sua página do Instagram E você tá concorrendo a gift card pra comprar o Brawl Pass, isso mesmo Então não esquece, apoia o Bruno Clash e compra a sua skin nova da Max Despojada Ou qualquer outra skin, ou qualquer coisa E mande pra mim no Stories, beleza? Vamos abrir essa caixa grátis aqui agora? Essa aqui não tem como adiar, né? Então, GG Bom, temos aqui agora a Max Despojada Vamos comprar então a Max Despojada Apoiando o Bruno Clash Partiu, Max Despojada tá aqui na tela Olha que topster Vamos lá e vamos jogar com ela também, hein? Tá aqui pra vocês Max Despojada, mano Tá aqui GG top da balada E aí, a gente já viu aí que eu posso agora escolher a nova Max Ó, já tem duas Max agora, terceira É a Max Despojada, muito top, hein? Bom, tem novidades também em um outro lugar Que é aqui, ó, no caminho de troféus, né? Eu tava ali com... eu tô agora com 20.144 troféus E eu tenho baús ou ca... baús não, caixas Caixas desde os 15.000 pra abrir Então vamos deixar isso daqui tudo Pra quando a gente pegar também o nosso Surge Porque tem ali, ó, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis mega caixas Seis mega caixas e mais três, quatro, cinco, seis caixas grandes também, hein galera? Então tem bastante caixa pra gente Vamos tentar abrir elas Quando a gente conseguir ali É... o nosso novo Brawler cromático O Surge Surge que ainda não está aqui, né? O Watson, na verdade Vai chegar na nova... no novo passe Então chegando eu já coloco ele pra jogo A gente já vai abrir todas as caixas E tentar pegar ele em nível máximo Com Star Power, com acessório que der, beleza? Bom, vamos fazer o seguinte Não temos ainda a Cidade Caótica Vai começar em um dia e 15 horas Então bora fazer aí Bora jogar com a nova skin da Max Aqui no combate pra ver se dá bom, hein? Ó, o mapa é esse daqui Bora lá então, vamos ver como vai funcionar Testando pela primeira vez a Max Vamos lá então! Combate duplo Que é o que está valendo pra nossa missão, né? Temos ali um Bullzão E vamos tentar ajudar ele a dar velocidade pra esse Bull, né? Que é o que ajudaria o Bull aí a ficar mais zica, né? Bora lá então! Já colou ali o... O Leon Fake, né? Já veio o Leon Fake e já caiu também Tá de boas por enquanto Vamos ficar ligeiro O Folo aqui tem muito Zé Matinho, mano E aí se você sair dando rolê Ou tentando caçar Muitas vezes você vai ficar ali preso É... Pelos Zé Matos Pegos pelos Zé Matos Então complica bastante, né? Vamos ver ali se a gente consegue dar um lá Uma testada Vamos ver como que está ali Ali no meio tem os caras Complicado? Se você ficar paradinho Você não vai conseguir nada, entendeu? Você vai ficar ali com poucas Star Power Torcer pra chegar em segundo Ou dar alguma zica aí E os caras perderam a partida, né? Mas realmente não é o que eu queria, né? Vamos ver o que dá pra fazer ali, ó Vamos ver o que dá pra fazer Vamos ver ali como vai... Hum, boa, boa, boa Peguei, peguei, peguei Peguei lá em cima Você vai ficar fortão, mano Boa, boa, tá bom Ele tá deixando ali Ele tá esperto Eita, mas sai daí Não, sai daí, mano Ô Ai, caraca Ele chamou tanta atenção Que o cara percebeu que ele tava lá Ô, meu Deus É mole, não, viu? Não é mole, não, viu? Deixa eu pegar aqui Que eu fico mais forte também Eu te ajudo Ai, mano Não dava, não dava Os caras tão fortão também, ó Tá com 11 Impossível Impossível Ah, ele vai acabar caindo Ai, meu Deus Vamos, vamos, vamos Fica ligeiro aí, meu mano Fica ligeiro aí, meu mano Calma, calma, calma Sem estresse, sem estresse Bora lá Acho que eu posso pegar aqui Pra tentar ajudar ele, hein Dei velocidade pra ele Opa, opa O que? Ele matou lá embaixo Deu bom Pegamos primeiro, mano A equipe ganhou aí GG Mais 9 Com o Bullzão Eu acabei só controlando ali Ele tava com toda a força, né Impossível Deu bom, galera Deu bom, deu bom Vamos tentar outro modo? Então, partiu Vamos lá, então No Pique Gema Com a nova Max, mano Na atualização do Brawl Stars Então, partiu, hein Vou mandar aqui já, ó Bora, Max Bora, Max Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá chegando ali Opa, beleza Agora eu vou subir Opa, opa Ai, nossa Nossa, peguei Boa Ai, tomei também Tomei também Tem que tomar cuidado Pra eu estar me tomando Beleza Dei um dano ali Escapei com a minha geminha Peguei uma geminha ali, hein Não vou pegar a outra não Não vou conseguir pegar a outra não Vamos ter que ficar ligeiro Esse aqui tá complicado, hein Esse aqui tá complicado, hein Vamos ver ali Ai, mano Não tá dando Tá difícil, hein Vai precisar Eu vou precisar do mano ali, mano Beleza Caracatão Ui, pegão Tudo, mano Boa, mano Feliz Feliz Felizão Felizão Boa, boa Boa, boa Boa, mano É isso, mano É isso que eu tô falando, meu mano Ó Opa Escapamos ali da treta Oito Beleza Top demais Top demais Tem que pegar mais Tem que pegar mais Vamos lá Vamos ajudar o pai aqui Vamos ajudar o pai aqui, hein Tem que ajudar eu, hein Tem que ajudar eu, hein Ajuda nós aí Que é GG, mano Oh, meu Deus do céu Olha o nosso Beleza É só matar É só matar, mano Beleza Consegui escapar Tá bom Ai, caramba Vocês viram O lag, mano O que que deu ali, mano Meu Deus do céu Nossa, mano Deu um lagzão Deixa eu ver se eu consigo Ficar ligeiro por aqui Beleza, beleza, beleza Peguei mais um Peguei mais um Peguei mais um, hein Pega e desce Pega e desce Pega e desce Não, desce não Desce não Desce não Desce não Fica aí Fica aí Nossa, peguei 10 e vazei Peguei 10 e vazei Beleza, beleza Nossa Ai, caraca Pega, 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 pega Beleza Pega mais um Boa Isso aí Isso aí Resolve, mano Vamos resolver essa porada, mano Vamos resolver essa parada, mano Não, 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 não Desce, desce, desce Ai, meu Deus 12 e 10 Só descer, só descer, mano Desce Desce, desce, desce Eu cuido lá no meio Eu cuido lá no meio Meu Deus Vamos precisar de Boa, boa, boa Pegamos, pegamos, pegamos É só descer Desce, desce, pelo amor Desce, pelo amor de Deus Desce, pelo amor de Deus Meu Deus do céu, mano Desce, primo Desce, primo Nossa Ah, sabia que ia dar ruim Sabia que ia dar ruim Sabia que ia dar ruim, mano Ah, não, 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 na moral, na moral Na moral, na moral, mano Na moral, mano Ah, não Primo trollou, hein O Primo trollou, hein Não deu, não deu É isso, mano, tivemos uma vitória muito boa no showdown Em dupla, no combate em dupla No Pique Gema, fomos trollados Pelo nosso amigo Primo Mas acontece, mano O que importa é que a gente já está com a atualização Agora contando os minutos Pra poder chegar ao nosso Watson É isso mesmo Então é isso, mano, se você gostou do vídeo Já deixa aqui no likezão Se inscreve aqui no canal, porque tem muita coisa chegando Tamo junto, galera, é nóis Um abraço, falou Fua Tchau 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 Tchau